Quem tá de bem com a vida aqui hoje, solta um grito! Judiou, perdonou meu coração, eletou qualquer chance da paixão. Tomara que não vá se arrepender, quando eu partir pra outra é pra valer. Não vou deixar sequer nenhuma pista, e no amor vou te excluir da minha lista. Então bora! Te odeio, te adoro, mais fácil que quiser do meu coração. Te xingo, te chamo, gosto mais de mim do que essa paixão. Te odeio, te adoro, não pense que é difícil te esquecer. Agora desnobo, tô dando passe livre pra você. Judiou, perdonou meu coração, eletou qualquer chance da paixão. Tomara que não vá se arrepender, quando eu partir pra outra é pra valer. Não vou deixar sequer nenhuma pista, e no amor vou te excluir da minha lista. Te odeio, te adoro, mais fácil que quiser do meu coração. Te xingo, te chamo, gosto mais de mim do que essa paixão. Te odeio, te adoro, não pense que é difícil te esquecer. Agora desnobo, tô dando passe livre pra você. Te odeio, te adoro, mais fácil que quiser do meu coração. Te xingo, te xingo, te chamo, gosto mais de mim do que essa paixão. Te odeio, te adoro, não pense que é difícil te esquecer. Agora desnobo, tô dando passe livre pra você. Judiou, perdonou meu coração. Obrigado, gente! Você não sabe decifrar o amor, mas tem diploma em me fazer sofrer. É imprudente, sempre causa dor, mas acordei agora, pode crer. Não leve a mão, mas gosto mais de mim, já foi, já deu meu lance com você. Meu coração resolveu te excluir, e nem pintada de ouro quer te ver. Se quer falar de amor, não julgue no passado, pois no seu futuro já não estarei do lado. Se quer falar de amor, não use o presente, pois o amor que eu sentia hoje está ausente. Se quer falar de amor, não julgue no passado, pois no seu futuro já não estarei do lado. Se quer falar de amor, não use o presente, pois o amor que eu sentia hoje está ausente. Você não sabe, não sabe decifrar o amor. 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 É imprudente, sempre causa dor, mas acordei agora, pode crer. Não leve a mão, mas gosto mais de mim, já foi, já deu meu lance com você. Meu coração resolveu te excluir E nem pintada de ouro é te ver Se quer falar de amor, conjugue no passado Pois no seu futuro já não estarei do lado Se quer falar de amor, não use o presente Pois o amor que eu senti hoje está vazio Se quer falar de amor, conjugue no passado Pois no seu futuro já não estarei do lado Se quer falar de amor, não use o presente Pois o amor que eu senti hoje está vazio Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe, não sabe decifrar o amor Você não sabe, não sabe decifrar o amor Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu Que eu já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Que não sou eu Quando você vem em minha direção Disparo o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Oh, paixão Quando você vem em minha direção Disparo o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Eu quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tirar desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo De novo estamos frente a frente Olhos nos olhos, gostoso sentimento E eu que pensei que esse amor já não era expressivo em mim Olha em meus olhos, me beija na boca Vale a pena viver outra vez Se esse amor sempre foi tão gostoso assim Vai pra você ver Quando a paixão é de verdade Quanto mais fica ausente Mais fica presente E aumenta a vontade Fogo que não se apaga Voz que não se cala Canção que não para de focar Esse amor é tão forte É cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos Sempre mais te quero E vale a pena te esperar Vale a pena demais esperar você De novo estamos frente a frente Olhos nos olhos, gostoso sentimento E eu que pensei que esse amor já não era expressivo em mim Olha em meus olhos, me beija na boca Vale a pena viver outra vez Se esse amor sempre foi tão gostoso assim Tá aí pra você ver Quando a paixão é de verdade Quanto mais fica ausente Mais fica crescente E aumenta a vontade Fogo que não se apaga Voz que não se cala Canção que não para de tocar Esse amor é tão forte É cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos Sempre mais te quero E vale a pena te esperar Fogo que não se apaga Voz que não se cala Canção que não para de tocar Esse amor é tão forte É cena sem corte Novela que não sai do ar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos Sempre mais te quero E vale a pena te esperar Eu só sei que eu te amo E se passam os anos Sempre mais te quero E vale a pena te esperar E como vale a pena E vale a pena te esperar Obrigado Gostaria de te amar agora Pra cantar comigo Esses dois amigos meus Já cantamos demais Aqui nessa Goiânia Nos botecos da vida Meus amigos do coração Humberto e Ronaldo Chega pra cantar comigo Ô galera E aí moçada Preciado Tudo bem aí com vocês né Então vamos cantar A moda apaixonada Pra expor Bora Simbora Te quero tanto E nem cabia em mim Se o tempo passa Eu sempre fico mais afim Cada minuto é um ano Quando não está Se estou contigo Tudo é único É singular É sempre que você me liga Tudo, toda a minha rotina Só pra te encontrar E cada vez que eu te vejo Mais aumenta esse desejo Bate forte o coração Só de te ouvir falar Tô te querendo Cada minuto eu sou Mas eu quero curtir contigo Esse sentimento meu Tô te esperando Tô cada dia mais afim Só sei que eu te amo E é simples assim Tô te querendo Cada minuto eu sou Mas eu quero curtir contigo Esse sentimento meu Tô te esperando Tô cada dia mais afim Só sei que eu te amo E é simples assim Te quero tanto Que nem cabia em mim Se o tempo passa Eu sempre fico mais afim Cada minuto é um ano Quando não está Se estou contigo Tudo é único É singular É sempre que você me liga Mudo toda a minha rotina Só pra te encontrar E cada vez que eu te vejo Mais aumenta esse desejo Basta forte o coração Só de te ouvir falar Tô te querendo Cada minuto eu sou Mas eu quero curtir contigo Esse sentimento meu Tô te esperando Tô cada dia mais afim Só sei que eu te amo E é simples assim Tô te querendo Cada minuto eu sou Mas eu quero curtir contigo Esse sentimento meu Tô te esperando Tô cada dia mais afim Só sei que eu te amo E é simples assim Quem gostou faz barulho Leboçada Obrigado, Humberto Ronaldo Parabéns, Cristiano Que Deus abençoe esse projeto Deus abençoe a sua carreira Eu tenho certeza Que você é um cara muito iluminado Repertório da maravilha A galera tá bonita Se bora continuar agitada assim Pra ficar bonito Obrigado Obrigado pela satisfação Tchau, gente Beijo Valeu, Maranhão Saí pra balada Beijei tantas bocas por aí Procurando sabor Que no fundo eu sei Que só foi com você que senti Chorei e sorri Cantei e bebi Tô tentando esquecer esse amor Mas no fundo eu sei Que não vou conseguir E se você não quiser mais me perdoar Vou enganando essa saudade de te amar A minha sina vai ser te esperar paixão Te amo, te quero, te quero, te espero até mil anos, coração Tô tentando fazer ano Eu tô bebendo, cantando, 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 chorando Por você E quer saber Quem disse que um homem não deve chorar Eu tô bebendo, cantando, chorando Por seu amor Oh, minha flor Se você não quiser voltar Eu continuo bebendo, cantando, chorando Saí pra balada Beijei tantas bocas por aí Procurando sabor que no fundo Não sei que só foi com você que senti Chorei, sorri, cantei e bebi Tô tentando esquecer esse amor Mas no fundo eu sei que não vou conseguir E se você não quiser mais me perdoar Vou enganando essa saudade de te amar A minha sina vai ser te esperar, paixão Te amo, te quero, te espero até mil anos Coração Eu tô bebendo, cantando e chorando Por você E quer saber Quem disse que o homem não deve chorar Eu tô bebendo, cantando e chorando O seu amor Oh minha flor Se você não quiser voltar Eu continuo bebendo, cantando e chorando Não vá Eu continuo bebendo, cantando e chorando Não vá Eu continuo bebendo, cantando e chorando Não vá Obrigado 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 Cadê você que não me liga Cadê você que não me liga pra dizer ao menos Se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedir pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo A bom Voltei pra ficar É paixão Saiu da minha vida Levou a minha outra metade De tudo De tudo que passamos juntos Ficou pra mim Só a saudade Cadê você que não me liga pra dizer ao menos Se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor Voltei pra ficar Cadê você que não me liga pra dizer ao menos Se está tudo bem Ou se alguma vez ouviu seu coração Pedindo pra voltar Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando Com você chegando Dizendo te amo Amor Voltei pra ficar Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Ando falando por aí que nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor Tô precisando saber Tô precisando saber Mas fale de coração Se é verdade ou não Porque a cidade está comentando Vê lá o que vai dizer pra não se arrepender Depois você vai continuar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não E as palmas Ando falando por aí que nosso amor já era Por que me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor Tô precisando saber Mas fale de coração Se é verdade ou não Porque a cidade está comentando Vê lá o que vai dizer pra não se arrepender Depois você vai continuar chorando Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer de volta o meu coração Ai se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Depois não vá dizer que se enganou na decisão Não vá querer te voltar o meu coração Aí se eu encontrar um novo alguém que me dê amor Eu vou te dizer não Não cuidou, dançou Então essa participação é a participação mais especial pra mim aqui hoje Porque se não fosse ele eu não tava nem vivo Não tava aqui, não tava cantando, não tava fazendo nada Acho assim, vinculado à música É uma pessoa muito especial pra mim Tudo que eu sou e represento é por causa dele Meu pai João Reis, gostaria de te amar pra cantar comigo aqui Vamos relembrar aquela época que você começou a me ensinar a tocar violão Aquela época boa Que é mais ou menos assim Quando estou sozinho Meu olhar distante Vai buscar nos sonhos O meu bem querer E o meu pensamento Quase inconsciente Me traz de presente Quem eu tanto amei Saudade vem Uma fúria louca Sinto a sua boca Deslizando em mim Saudade vem E de mim te afasta Mas a dor não mata Um grande amor Um grande amor Um grande amor assim Não tenho medo dessa solidão Pois acredito no seu coração A saudade quando dói Machuca e não destrói A vontade de te amar E a distância E a distância entre você e eu Me diz que o nosso amor nunca morreu Eu tenho fé nessa paixão No fundo do coração Sei que ainda você vai Voltar Outra vez Outra vez O meu coração te procura Outra vez A solidão me tortura E eu aqui Sou essa saudade bandida Falta amor Vem viajar no meu corpo Traga os sonhos meus Traz de volta meu sorriso Meu amor Lindo demais Estou perdido de desejo Estou apaixonado Aborrecido Coração magoado Mas não tem jeito Eu quero ter você Estou perdido de amor Estou de mal com o mundo Obsessão Obsessão Amor de vagabundo Mas não tem jeito Eu quero ter você Preciso de você Preciso Amor Amor Eu sou seu dependente Oração carente Vai me enlouquecer Preciso 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 de você Aqui Sem ser Seu amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Sem ser amor Tudo é saudade Faz minha vontade Vem me dar prazer Ei Vocês que estão aqui presente Vou falar assim como se fosse para cada um Se você ama Se você chora Se você sente saudade de alguém Essa música foi feita pra você É as palmas Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te amando Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Fala pra pessoal Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Essa menina é meu chamego É um anjo bom Vou deslizar Vou deslizar no teu sul A prova do teu batom Fazer do seu prazer Um sonho de amor Só enche seus cabelos longos Que me deixam louco Eu me amarro no desenho Do teu lindo corpo Eu pago caro pra sentir Seu cheiro Seu sabor Hoje a noite é uma criança Vai chover amor No frio da madrugada Sente seu calor Eternizar esse romance Na emoção De um beijo Vou sussurrar no teu ouvido Arrepiar teu corpo Fazer da tua pele O meu aeroporto Pousar no teu abraço É tudo que eu desejo O nosso amor é puro fogo Vai queimando tudo É combustível pra paixão Explode em um segundo Entra pelos olhos Corre pelas veias Faz pulsar o coração O nosso amor é puro fogo Vai queimando tudo É combustível pra paixão Explode em um segundo E faz tremer o corpo A bala as estruturas Pega fogo Essa paixão Essa paixão Pra cima moça Oh, que gostou Tudo demais Hoje é noite É uma criança Vai chover amor No frio da madrugada Sente seu calor Eternizar esse romance Na emoção De um beijo Vou sussurrar no teu ouvido Arrepiar teu corpo Fazer da tua pele O meu aeroporto Pousar no teu abraço É tudo que eu desejo O nosso amor é puro fogo Vai queimando tudo É combustível pra paixão Explode em um segundo Entra pelos olhos Corre pelas veias Faz pulsar o coração O nosso amor é puro fogo Vai queimando tudo É combustível pra paixão Explode em um segundo E faz tremer o corpo A bala as estruturas Pega fogo Essa paixão O nosso amor é puro fogo Vai queimando tudo É combustível pra paixão Explode em um segundo Explode em um segundo Explode em um segundo Explode em um segundo Corre pelas veias Faz pulsar o coração O nosso amor é puro fogo Vai queimando tudo É combustível pra paixão Explode em um segundo E faz tremer o corpo A bala as estruturas Pega fogo Essa paixão Essa paixão Essa paixão Essa paixão Vou deixar que você vá embora Vou deixar que você vá embora Porque eu já sei que não demora Logo você vai voltar Até parece que eu não te conheço Você briga, diz que eu não te mereço Xinga, chora, jura E diz que nunca mais na vida Vai me procurar A gente já está na boca do povo Todo mundo sabe desse jogo Que não te aguento E não vou te deixar É sempre assim Parece brincadeira Mas longe essa saudade É matabeira E não demora muito Pra você voltar Sem vergonha Então volta Com a cara de que nada aconteceu Dizendo que seu grande amor sou eu E que a vida sem mim não vale nada Que estava errada Então volta Mas sei que não vai passar mais de um mês E a gente começar tudo outra vez Você já está mal acostumada Já estou sabendo que você não me quer mais Que há muito tempo você quer que eu te deixe em paz E os meus beijos já não têm o mesmo sabor E que a paixão e o encanto por mim passou Vai, só não me esqueça de deixar meu coração Pois ele é seu e eu deixei em suas mãos Preciso dele pra buscar um novo amor Vai, eu vou tentar te esquecer de qualquer jeito Vou sufocar o meu amor dentro do peito E outra um que irá cruzar o meu caminho Vai, 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 vai Você vai ver que algum dia de repente Eu te encontro e cara a cara, frente a frente Você vai ver que já não sou mais tão sozinho Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Assim, ó Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadi Quem me curou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos me devolvendo o céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance ainda vive em mim O efeito do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio que cure essa saudade Que diminua a dor que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Que tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio que cure essa saudade Diminua a dor que no meu peito invadi Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um antídoto que salve esse amor Tire os sintomas que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você São os efeitos São os efeitos Esse amor na gente não descola Todo instante, toda hora é motivo pra comemorar Coração me explode de alegria no meu peito Todo dia, pede pra te amar, pede pra te amar Meus olhos brilham mais quando te ver Meus olhos são estrelas pra você Nosso amor não liga E se a gente briga, briga por prazer Eu já tô no clima Nosso amor é ime, não desgruda mais E só de pensar faz arrepiar O que a gente faz Tá água na boca Uma noite é pouca Se a paixão devora Vai ter sorte assim Deus te fez pra mim Vinte e quatro horas Esse amor da gente não descola Todo instante, toda hora é motivo pra comemorar Coração me explode de alegria no meu peito Todo dia, pede pra te amar, pede pra te amar Meus olhos brilham mais quando te ver Meus olhos são estrelas pra você Nosso amor não liga E se a gente briga, briga por prazer Eu já tô no clima Nosso amor é ime, não desgruda mais E só de pensar faz arrepiar O que a gente faz Tá água na boca Uma noite é pouca Se a paixão devora Vai ter sorte assim Deus te fez pra mim Vinte e quatro horas Eu já tô no clima Nosso amor é ime, não desgruda mais E só de pensar faz arrepiar O que a gente faz Tá água na boca Uma noite é pouca Se a paixão devora Vai ter sorte assim Deus te fez pra mim Vinte e quatro horas Vai ter sorte assim Deus te fez pra mim Vinte e quatro horas E aí, tá arrependida? Eu já conheço essa carinha Tá morrendo de vergonha De pedir pra voltar Quando cê vai parar É atropida e orgulhosa Cheia de marra Mas sei que chora Tá usando as amiguinhas Pra me procurar Quando cê vai parar Cê tá vendo que eu ainda não te esqueci Meu coração ainda quer você aqui É bom pra você aprender a dar valor em mim Relaxa Eu sempre vou te amar Porque no coração a gente não pode mandar Chega mais perto e acabou o perigo E agora é só aproveitar Relaxa Eu nunca te esqueci Mesmo perdido sem você não pude desistir Porque sabia que o tempo era o melhor caminho Pra te trazer aqui Energia positiva Vida e orgulhosa Cheia de marra Mas sei que chora Tá usando as amiguinhas Pra me procurar Quando cê vai parar Cê tá vendo que eu ainda não te esqueci Meu coração ainda quer você aqui É bom pra você aprender a dar valor em mim Relaxa Eu sempre vou te amar Porque no coração a gente não pode mandar Chega mais perto e acabou o perigo E agora é só aproveitar Relaxa Eu nunca te esqueci Mesmo perdido sem você não pude desistir Porque sabia que o tempo era o melhor caminho Pra te trazer aqui Relaxa Eu sempre vou te amar Porque no coração a gente não pode mandar Chega mais pertinho Acabou o perigo E agora é só aproveitar Relaxa Eu nunca te esqueci Mesmo perdido sem você não pude desistir Porque sabia que o tempo era o melhor caminho Pra te trazer aqui Pra te trazer aqui Obrigado gente Pego atrasado é por sua culpa Você me envolve e depois se desculpa Todo meu tempo Todo meu tempo dedico a você E meus problemas sem resolver Se saio com a venta avançando os faróis Em nome do amor faço tudo por nós Você me domina, me leva à loucura Me deixa em trance no meio da rua Vou declarar o teu amor no alto E por inteiro assumir essa paixão Em cada muro da cidade Desenhar o coração Autografado pra você Dizer que te amo mil vezes Te amo, te quero demais E em cada beijo Nosso amor aumenta mais Dizer que te amo mil vezes Te amo, te quero demais É pra vida inteira O nosso amor não se desfaz Vou declarar o teu amor no alto E por inteiro E por inteiro assumir essa paixão Cada muro da cidade Cada muro da cidade Desenhar o coração Autografado pra você Dizer que te amo mil vezes Te amo, te quero demais E em cada beijo E em cada beijo Nosso amor aumenta mais Dizer que te amo mil vezes Dizer que te amo mil vezes Te amo, te quero demais É pra vida inteira O nosso amor não se desfaz Eu sei que tá pirada Mas pra sempre é tempo demais Tá falando que não me quer mais É da boca pra fora Não vai embora Eu sei que tá pirada Mas tá com a raiva na mente O meu coração também sente Quando piso na bola Não vai embora Talvez se se toque Me ama direitinho E a partir de agora Não me deixe sozinho Então por que você Não cuida de mim todo dia Morro de agonia Quando passo a noite Querendo te amar E não por que você Não cuida de mim todo dia Saiba a minha alegria É poder te beijar Eu sei que tá pirada Mas pra sempre é tempo demais Tá falando que não me quer mais É da boca pra fora Não vai embora Eu sei que tá pirada Mas tá com a raiva na mente E o meu coração também sente Quando piso na bola Não vai embora Talvez se se toque Me ama direitinho E a partir de agora Não me deixe sozinho Então por que você Não cuida de mim todo dia Morro de agonia Quando passo a noite Querendo te amar E não por que você Não cuida de mim todo dia Saiba a minha alegria É poder te beijar Se se toque Me ama direitinho E a partir de agora Não me deixe sozinho Então por que você Não cuida de mim todo dia Morro de agonia Quando passo a noite Querendo te amar Então por que você Não cuida de mim todo dia Saiba a minha alegria É poder te beijar Saiba a minha alegria É poder te beijar Valeu! Obrigado, Cristiano Obrigado, Lucas e Diogo Obrigado mais uma vez Obrigado pela presença Tchau, gente Fui com Deus Valeu, gente Até mais Gostou do Lucas e Diogo Faz barulho Essa música é uma música Que eu gravei no acústico Lá em Cuiabá E a galera lá em Cuiabá Gostou demais desse acústico Então resolvi gravar de novo Uma música apaixonada demais Vai pra todos os apaixonados Que estão aqui presentes Segura aí Te falei, mas você não me ouviu Quis viver na ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não perteja a você E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar De você só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Eu acho que você não entendeu O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Oh, paixão Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Chega o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei com você Com você Com você Com você Obrigado gente Tem mulher que adora Então essa moda Vai pra mulherada Cachaceira de todo o Brasil Tem mulher que adora Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna os canecos Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus Bebe da branca Bebe da branca, bebe da amarela Bebe com raiz, bebe batida Tem aquelas que quando chega no boteco Esquece os problemas da vida Tem aquelas que quando cupido do amor Acerta o seu coração Tequila, balda, sertaneja Uísque, cerveja, pinga com limão Não se embalece a festa, alegria Amanhece o dia, não tem confusão Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida até essas meninas Bebe a loira, morena, mulata Bebe no cofre, perca e na lata Me dá pena pensar nessas mulheres lindas Amanhã de ressaca Tenho a data muito preocupado Com essas meninas nessa condição O que pra gente é lindo demais Talvez seus pais sejam decepção Se a vaca tá indo pro breche Só for esse breche, bebo lá na pão Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora um boteco Tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga Ai meu Deus, cuida até essas meninas Tem mulher que adora o boteco, tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida dessas meninas Tem mulher que adora o boteco, tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida dessas meninas Tem mulher que adora o boteco, tem mulher que entorna o caneco Tem mulher que amanhece na pinga, ai meu Deus, cuida dessas meninas Valeu gente, fiquem com Deus Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês Até a próxima, se Deus permitir Valeu Goiânia! Obrigado Obrigado